Muito boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui no Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Mais precisamente aqui à beira da Lagoa do Álvaro N, a lagoa mais bonita do mundo à noite, é, já são mais de 21 horas E nós viemos aqui fazer essa belíssima filmagem da Lagoa do Álvaro N à noite Vamos oferecer esse vídeo exatamente às seguintes youtubers da cidade de Capistrano de Abreu, Ceará Que é uma cidade do interior aqui do Ceará Lá na Carqueja nós temos a Ana Ribeiro CE, simples assim, é uma grande youtuber que já foi divulgada muitas e muitas vezes em diversos canais Em diversos vídeos, nossa rapaz, em diversos trabalhos E agora nós estamos apresentando para vocês mais uma youtuber em Capistrano de Abreu Essa é da Comunidade dos Leandros, é, companheira da Ana Ribeiro Fazendo companhia a Ana, quanto mais youtubers numa cidade, melhor Porque a cidade vai ter mais divulgação, vai ter mais gente para divulgar, mais gente para trabalhar em prol da cidade E essa garota, você acesse o Youtube e digita lá Gleidiane Silva de Tudo um Pouco Oficial Gleidiane Silva de Tudo um Pouco Oficial E se você preferir, você pode digitar Gleidiane Silva Ceará Gleidiane Silva Ceará Você acesse o Youtube, Youtube, é, e digita lá Gleidiane Silva Ceará Ela é de Capistrano de Abreu também, como é a Ana Ribeiro E a Ana Ribeiro é de Capistrano de Abreu Ceará, assim como é também A nossa amiga é Gleidiane Silva de Tudo um Pouco Oficial Ou então, como você preferir Se você preferir um nome mais simples de digitar Você digita, acesse o Youtube, digita lá Gleidiane Silva Ceará Agora o nosso amigo cinegrafista aqui Vai filmar exatamente a gente Mostrando aqui a trajetória que nós fazemos quase todas as noites Quase todas as madrugadas Aqui na beira dessa lagoa Para refletirmos um pouco sobre a vida Descansarmos a mente, né Justamente curtindo a beleza da natureza aqui Do Álvaro Reni, que é justamente aqui A beira dessa belíssima lagoa Essa, pra mim, é a lagoa mais bonita do mundo Esse, pra mim, é o melhor bairro do mundo Ou seja, o bairro Álvaro Reni, para mim É o meu mundo Então eu vou fazer o quê? Vou procurar passar um tempinho aqui Olhando, vislumbrando esta lagoa Quanto é lindo, vocês não têm ideia Vocês não têm ideia de que a gente está aqui À beira de uma lagoa Já quase dez horas da noite Ou seja, já quase vinte e duas horas Sentindo esse cheiro de mato Que tem muito mato aqui ao redor E que cheiro dessa água limpa e cristalina aqui E, de quando em quando, passa um socó Passa um carão Uma galinha d'água, uma jaçanã Uma marreca, um tetel Enfim, pássaros d'água aí da noite Estão sempre aqui pra enfrentar, pra alegrar As noites aqui na lagoa do Álvaro Reni Sem falar nas gaças, que de repente surge um bando de gaças aí Pousa ali, uma igazinha que tem lá no centro E fica brilhante Vocês estão bem tranquinhas, né? Já plantem a noite Essa é a melhor e mais bonita lagoa do mundo Senhoras e senhores E é aqui que o Afonso Machado Vai ficar um tempinho refletindo Descansando, né? Passamos o dia aí fazendo trabalhos aí Para o nosso canal Afonso Machado Jornalista E já tem quase 4 milhões de visualizações E mais de 18.500 inscritos Mas precisamos que você dê seu joinha Que você ative o sininho Para receber todas as notificações Alusivas ao nosso canal E se inscreva no canal Afonso Machado Jornalista Mas não esqueçam de Gleidiane Silva De Tudo Um Pouco Oficial Repetindo Gleidiane Silva De Tudo Um Pouco Oficial Ou então se preferir você digita lá Acesse o YouTube e digita lá Gleidiane Silva Ceará Vamos chegar junto aí com mais uma cearense De Capistrana de Abreu Que está se destacando com vídeos maravilhosos Ecológicos, lindos Diversificados e lives De um nível ótimo De um excelente nível As lives de Gleidiane Silva Ceará Se você não encontrar lá Sim, você digita lá Gleidiane Silva De Tudo Um Pouco Oficial Agora nós vamos ficar aqui Curtindo a nossa lagoa Agradecendo a Deus, a Jesus E ao nosso amigo aí Cenegrafista Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Valeu Jesus!